E aí manos, aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo finalmente de volta ao modo carreira Esse vídeo atrasou, era pra ter saído ontem à noite e tal, peço milhões de desculpas pra vocês Mas eu acabei dormindo, né? Todas as últimas semanas eu dormi 3 horas por noite, enfim Não é nada recomendável o que eu tô fazendo pra minha saúde Mas estamos agora de volta, as coisas se acertaram, o cachorro tá fazendo xixi no lugar certo Tudo mais tranquilo Vamos continuar nossa carreira exatamente de onde passou Bom, pra compensar vocês é o seguinte, a gente vai dar uma puta avançada hoje, tá? Prometo pra vocês, vídeos de Journey, da Jornada de Alex Hunter vão ser muito mais frequentes, tá? Eu vou deixar aqui rolando a historinha porque eu não sei exatamente de onde vai continuar Foi aí que o período do EAX acabou, né? O nosso vô fazendo... o vovô Hunter, né? Vovô Hunter, ó, o vovô Hunter Vamos acompanhar então? Vamos ver o que vai acompanhar, vai, foda-se Bom, pra quem não lembra, a gente acabou de ser emprestado, tá? Só pra vocês saberem, eu escolhi o Newcastle, né? Então a gente tá tendo que se mudar E vamos de empréstimo Mas é que a gente precisa realmente se destacar no Newcastle É o seguinte, vai ter mudança na série a partir de agora Dê-me o que você quer, não é? Eles deixam-me ir, grandadado Bom, sim, eles deixam-me ir alone David Beckham foi fora do Preston Foi o que faz dele Vamos lá Vem lá Vem lá Agora começou Chegamos no Newcastle Ó, bonitos eles de treinamento E a gente tá como? Estilosão, viado Caralho, coisa estranha Olha só, mentira Mentira Cadê o meu cartão postal? Estamos no mesmo lugar agora Vou aumentar o Williams de sempre Então você não mudou muito Ó, vamos lá, vamos lá Só te jostando, irmão Para o tempo Ei, bem-vindo ao futebol, Evan Eu sei que não é o Premier League Mas ainda é o futebol profissional, certo? Seria, irmão Bom jogadores aqui Tão jogadores Great clubes Minha jogo mudou para o melhor Desde que eu vim aqui Isso é um fato O que você está fazendo aqui, enfim Ah, procurando para o Sr. Agostino Dino? Oi, Dino É vai, Zona A cena é legal, porra Alexandre, bem-vindo Bem-vindo Sr. Agostino Dino, Dino, por favor Sr. Williams está tomando bem cuidado Sim, sim Nós somos, ahm Os amigos, quer dizer Daniel mencionou que você está na Academia juntos Que bora A química na pique é de mais importância É tudo Eu estou muito feliz que vocês estão tão próximos Isso vai ajudar a trazer o resto da equipe Infactuoso Certo, sim O Danny O Danny é muito filho da puta Nós Temos um problema Nosso movimento no final turno não é tão bom Especialmente em frente do time Sr. Williams é muito bom para suprar, mas nós não estamos terminando Eu acho que vocês dois juntos Eu acho que vocês dois juntos em frente Podem dar à oposição muitos problemas, não é? Pronto para me superar Joga onde você precisar Estou pronto para arrasar na língua Eu sinto que estou pronto para arrasar na língua Ó, o Danny curtiu Vou ficar amigo do Danny Foda-se Só para nós dois fazer bullying com o Guedes agora Aquele babaca Há muitas oportunidades para vocês aqui Pregue o Sr. Williams Ok, se você não joga bem uma semana Você deve treinar muito a semana depois Para tornar o seu lugar de volta Abish Ok, bom Bom, maravilhoso Olha, eu tenho que ir Alex, nós vamos para um lugar enquanto você está aqui É pequeno, mas confortável Eu tenho que ir agora Eu tenho uma reunião com o boss, ok? Eu estou ansioso para treinar Ah, suavíssimo O maior clima de boa Aquele Butler era um pau no cu Quero voltar para o West Ham mais antes Estou de boa aqui Olha o Danny me recebendo mó bem Porra, as coisas melhoraram já Mas eu estou feliz Eu não sei mais vocês Eu estou feliz Ô, louco Olha o quarto que eu estou morando, cuzão A mamãe me mandou tweet Como sempre sinto sua falta, Hunter Espero que esteja curtindo Futebol News O Newcastle anunciou a contratação por empréstimo de Alex Hunter O próprio Newcastle me enfeitou Temos alegria de anunciar a chegada por empréstimo De um dos jovens mais promissores do West Ham Alex Hunter Acreditamos que Hunter está no lugar certo para continuar O Danny tweetou Não sei se o Petal Hunter foi uma boa ideia do West Ham Só sei que ele será bem-vindo no nosso time Olha o Danny, mano Ah, legal, legal A galera me aceitou muito bem Eu tenho três pontos de habilidade para gastar Mas eu vou dar uma segurada para ver aquilo que a gente precisa melhorar Na classificação A gente está em sexto O que classifica a gente? Creio que para a próxima fase e para depois disputar Para subir Deve ser isso, né? Mas vamos tentar classificar logo em primeiro, velho Vamos para cima, cuzão Então, o Newcastle está bem no campeonato A gente pode focar em bolas paradas no treino de hoje O que vai ser bem legal Eu não estou batendo falta mal nesse jogo É bom Que eu comece a treinar o Hunter também É uma parada que eu queria focar no meu time Eu devo estar como reserva? Ou não devo estar nem relacionado? Cadê eu? Bom, vamos lá então Vamos treinar Sem muita enrolação Partiu A gente hoje tem pênaltis e pênaltis avançados Sério? Pênaltis? Fuck Tá, isso é o que eu não queria Eu queria bola parada Eu queria falta, né? Tudo bem Bom, já vou daqui mesmo Porque o ângulo aqui está bom Está maneiro Ah, isolei Aí, tá Estou melhorando Calma aí Vamos repetir o treino aqui Nossa, é tão alto Ele dificultou Pênaltis avançados Agora a gente vai bater pênaltis mais difíceis ainda Está de brincadeira Boa Boa Nossa, que paulada Beleza Aprendeu a bater pênaltis 10 mil pontos Vamos lá Um treino A e uma nota B A gente já começa a melhorar o nosso desempenho Mandei mal nos pênaltis Mas estou pegando as manhas ainda Desse negócio meio confuso Bom, já começa a rolar algumas suitadas Sobre me levar de volta para o time, né? Então, do Ben Fulman Ele falou que a gente precisa Quem sabe trazer o Alex Hunter de volta Vamos dar nossa aí Primeira partida Contra o Nottingham Eu vou jogar como Hunter Essa é uma das mudanças Eu quero jogar mais só como Hunter agora Já que vocês pediram tanto Eu acho que vou deixar mais emocionante Um momento nessa liga Lembre seus trabalhos Cada um de vocês é parte de um sistema Se um de vocês falha O sistema todo colapsa, não? Alex, você vai começar na pênaltis hoje Cuidado, acompanhe nosso estilo de jogo E se prepara na segunda ação Só a vitória interessa Achei a melhor resposta Ó, animei o time Caralho, vamos aí Caralho, mano Esse time é muito legal Eu não quero mais voltar não Estou bem no Newcastle Lembre sua disciplina E lembre seus trabalhos Força! Força! Muito bom, muito bom Eu curti o time, velho É muito menos feira escura, mano A gente ganhou 4 mil seguidores Com essa brincadeira Mano, vamos aí, caralho A gente está jogando contra quem Na tabela aqui? Nottingham Forest, velho Ele está, tipo, em décimo Na tabela É uma partida Que a gente precisa ganhar Torcei para entrar já Com o jogo, mano Empatado Quero decidir Quero decidir Eu estou fazendo Minha função, velho Metade do segundo tempo Porra 10 ou mais passos Para acertar E eu preciso vencer A partida Bom Está 0x0 Alex Hunter Não combina Com 0x0 Boa, cara, Ribeiro Só vamos A bola está sendo tocada Ali no topo Com o Hayden Vem pelo meio Com o Anitta Perdeu Puta, velho Eu já estou jogando Com o time Eu vou passar raiva Com o time Hoodman pegou Defendeu bem Demais, velho Mas foi uma vez de tensão Tantei o cobrado Bola alta Bem na área de cabeça A bola está ali viva ainda Isola a defesa Isola mal E joga pela lateral A gente tem muito pouco tempo Para mostrar jogo A bola na minha Opa, reperei Reperei, reperei Hunter Conseguiu roubar a bola No meio de campo Partiu para a rangada Está indo muito bem Está indo muito bem Espera aí Me apertaram Me apertaram Desculpa Toca aqui Devolve Boa Hit Ah, o cara errou Pass Mas é escanteio Garantido Jovem Bom, vamos se posicionar Bem aqui na área Vamos trabalhar Vamos trabalhar essa bola Gente, vamos trabalhar Essa bola Toca a face aqui Toca a face aqui Jame Peraí Peraí Ah Ah Jame fez falta Perdeu a bola e fez falta Porra, Jame Pelo amor de Deus Nossa senhora O time é bem complicado Ai, eu queria uma bola Eu queria uma bola em mim Aqui, mas não chega uma Né, time Que isso Que isso Sempre tem de ativa de gol contra Bom passo Calma, Hit Bola com o Hunter Bola enfiada Hit correu Nossa Linda jogada Linda jogada Toca a face aqui Ah Tomei esse bote Muito bem dado Toca a face ali Ah, Anitta Para de rebolar, cacete Joga easy Boa Ah, mano Tomei Tomei essa falta Beleza Calma Será que daqui dá pra bater Dá pra eu fazer Eu sou o cobrador Eu não sou o cobrador Eu devia ter tocado rápido Ah, mano Pensei que eu ia bater essa falta 0x0 75 minutos Momento de tensão Aqui pra Alex Hunter Na sua primeira partida Pelo Newcastle Tem de enfiada Tem de enfiada Pô, garoto Bolaço Chega muito perto Newcastle agora A jogada muito boa De Jamei Alex Hunter A bola isolada Muito boa 76 minutos de partida Ainda dá tempo Ainda dá tempo E vem substituição Chote Taca a bola em cima Boa bola Anitta Hunter Tocou Avancei Boa enfiada De bola Mas a bola vai saindo É só Tiro de merda Beleza A gente tá ajudando ali A gerir o jogo No meio de campo Talvez eu precise segurar Um pouco mais a bola Tiot Devolveu pra Alex Hunter Eu tenho que receber o último passo Na verdade Então vamos armar aqui a jogada Uma belíssima enfiada de bola Opa Não deu muito certo Também falta Também falta Parou Me segurou Me segurou ali Beleza O que? Ô professor O cara deu um carrinho na minha perna Me impediu de chegar até a bola E eu fiz a falta Caraca tio Chutão na bola Alex Hunter Tentamos toca de cabeça Anitta domina Toca pra Lacelles E o time do Nikesto Trabalha lentamente Essa bola Muito lentamente Tentar tocar aqui no meio O Diame tenta avançar sozinho Cara É difícil É difícil Demais Esse time Vamos lá Vamos trabalhar essa bola Toca a pata aqui Vai Aqui ó Pode tocar Isso garoto Peraí Segurei Toquei embaixo Montamos bem essa jogada Enfiada de bola Pro Diame Ele tá sozinho Segura garoto A bola saiu Se o soco não conseguiu alcançar Essa bola Só como jogador Estamos beirando uma nota 7 Com 87 minutos Se eu pegar ela Se você tá mais alguns passos Tá ótimo Anitta com a bola Diame Deixou a bola passar pra Hunter Eu vou tocar aqui fácil Anitta devolve aqui Anitta Você tem mania Bola enfiada ali pro Diame Bola com Anitta De boa Bateu Sobrou Ai minha nossa senhora Aqui ó Alex entra em cima Dominei Vou bater Foda-se Vai pro gol Vai pro gol Tentar bem Alex Hunter Tentou colocar essa bola ali Colocada Mas infelizmente Não deu Uma boa partida Se eu tivesse mais tempo Eles Ah se eu tivesse mais tempo Vamos voltar Porque eu vou precisar Montar essa jogada de novo Pressiona 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 Nossa senhora Fim de jogo Uma estreia difícil A gente tem um pouco de noção Do time que a gente tá enfrentando E a gente não tá enfrentando Adversário não A gente tá enfrentando O Newcastle Eu mostrei uma boa visão de jogo Eu tive uma visão de jogo Impecável Eu tive bons passos No setor ofensivo Eu tive bons passos Nas laterais Simples mas precisos Uma excelente partida Eu cumpri a meta que eu precisava Mas infelizmente Não conseguimos aí Desbancar Né Bom Partiu Vamos ver o que isso vai resultar Na nossa carreira Temos uma entrevista Como foi a sensação Bom Diferente Começando a me entrosar Não é a Premier League Eu vou começar Começando a me entrosar Eu não quero seguidor não Quero morar com o meu técnico Porque eu quero ser titular Um ponto ganho ou dois perdidos Qual que é a resposta mais fria Eu vou sempre optar pela resposta fria Você sempre pode melhorar Ter sido melhor garantir três pontos Foi uma pena Nosso time jogou melhor É isso aqui é legal Dá uma provocada né Dá uma provocadinha Ou você sempre pode melhorar Foi uma pena Nosso time Ah o manager não gostou Cacete Bom provocamos Ganhamos os seguidores Então Perdi moral com o treinador Ai que merda Tudo bem A gente manteve um equilíbrio Nas decisões ali A gente precisa fazer Uma boa semana de treinos Para garantir essa vaga No titular Eu só quero ser titular Me classifiquei Para os titulares já Beleza A gente precisa fazer Uma boa semana de treinos Uma boa semana de treinos É tudo o que a gente precisa A gente tem como aumentar A aceleração dele aqui A gente tem como aumentar O pique dele Ambos custam três pontos Eu acho que no momento Eu vou aumentar a aceleração Velho Explosão Não Preciso de pique A aceleração tá bom Beleza Não sobra mais pontos Ok É tudo o que eu preciso Realmente Eu quero um pouco Mais de velocidade Para o Alex Temos aí Uns tweets bem legais Espero que Alex Hunter Ainda tenha gás Porque hoje tem copa De novo O novato Alex Hunter Deve ser titular Na partida Deskelly Está confiando em mim Para buscarmos o título Vambora Hoje tem partida Contra o QPR Vamos que a gente Vai jogar de titular Velho Eu estava muito Impressivo Quando você Vambora Eu acho que você Aprende 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 Eu quero que você Começasse A liga 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 Nossa Newcastle é muito melhor Que o Ash Querido Nossa Primeira partida Como titulares Jovens Sim Vamos entrar 90 minutos A gente precisa manter Um ritmo bacana A gente não pode se cansar Certo Eu vou jogar apenas Como Hunter Já que é o que vocês Pediram muito Nossa Que bonito Que bonito Hoje é dia Tô nervoso Tô nervoso Essa é a partida Mais importante Desse jogo Até o momento Vocês tem noção A gente tem que fazer Uma partida Bem estabilizada Mas a gente tem que sair Com um gol Daqui Não tem opção Entramos com o time Velho Entramos com o time Olha o Williams Aí Danny Uma assistência E um gol É a minha meta Hoje Eu não sei O que o treinador Vai pedir Mas eu quero Uma assistência E um gol That moment Até a sonra E позSO E uma avó E toda É uma avó É um tomate Than Estar Parece que eles virem para um show. Vamos dar um outro. Percebi um belíssimo passe. O técnico não me passou expectativa nenhuma. Toca a face aqui. Aqui, aqui, aqui. Foi parado na hora do chute, mas a jogada foi boa. Já estamos aqui. Bem, bem, já é uma outra pegada. Os uniformes estão muito parecidos, estão me confundindo um pouco. Mas vocês não podem avançar mais ainda. Devolver a bola para a Anitta. Devolver, né? Devolver. Caralho, eu quase fiz esse gol de cagada, cuzão. Eita, porra, 90 minutos vão ser bons demais, jovens. A bola já veio com a gente. Toma aí, toca e faça aqui. Toca e devolve aqui, ó. Ah, não deu mal. Pedido de passe ruim, perdi nota, perdi nota. Não devia ter pedido esse passe, não. Devia ter ficado de boa. E veio, beleza? Parou do match, recuperou essa bola. Virou a bola aí que virou a jogada. Vamos sair tocando, vamos sair jogando. Anitta, toca aqui, adiantado. Boa bola. Deixa eu trabalhar aqui com calma. Tô chamando a jogada mesmo. Tô chamando a jogada mesmo. Quero orquestrar aqui, rapaz. Aqui, ó. Ah, não. Pedido de passe ruim, não. O passe foi ruim, né, querido? Eu pedi o passe no pé. O cara enfiou a bola do lado do mapa. Se eu não for ele pedir a bola, a jogada não vai sair, não, mano. Vamos lá, Anitta. Toca aqui, Anitta. Vamos ver o que vai acontecer. Parou, 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 professor. Porra, me deixa bater. Me deixa bater. Me deixa bater. Por favor. Por favor, eu faço daqui. Eu não perco. Deu briga, deu briga. Hunter, se imagine na primeira briga. Olha o Danny vindo defender a gente ali, ó. Olha o Danny, cuzão. Cavei uma expulsão, velho. Cavei uma expulsão. Boa, Hunter. Eu queria bater. Eu queria muito bater essa falta, mas eu não sou o cobrador, não. É o Danny. Será que o Danny faz? Vou ficar aqui esperando um rebote. Eu imagino que ele vai pelo menos colocar pro goleiro. Bateu mal. Eu teria feito. Eu teria feito. Professor. Professor vai querer me substituir na metade do jogo. Hunter segura essa bola fácil aqui. Fiz uma graça. Chamei a marcação. Servi. Ah, não, gente. O que é isso? Ah, péssimo. O chute péssimo. Tentei virar batendo, mas pegou na perna ruim ali. Eu devia ter armado um pouco mais essa jogada. O passe foi bom. A jogada toda bem montada. Uma nota 7.1. 37 minutos. Você é dividido. Policial que segurou. A jogada é boa. Agregou o cox com a bola. Tem espaço pra bater. Tentou abrir. Não conseguiu. Tem jogador livre. Bateu cruzado. E que golaço. Que golaço. Que momento tenso. Que momento tenso. A gente correndo atrás horrores. O time do Newcastle se mostrando aí muito fraco. Muito fraco. Final de primeiro tempo preocupante demais. Espero não ser substituído. Você precisa melhorar seu tempo de bola nas divididas. Ok. O que é que perece a bola? De novo. Quase, velho. Não, não, não. Ah, não. Não sou substituente não. Bela aqui. Isso. Péssimo. Passa. Roubei, roubei. Vamos nessa. Vamos nessa. Decidiu não recuperar, velho. Tô botando uma pressão na defesa ali. Tá sendo bom. Puta, o meu time todo perdi, velho. Era recuperada de bola. Toca aqui, ele. Toca aqui, ele. Então você não vai com essa bola, não. Ah, foi bom passo, beleza. A nota foi boa. Só que eu tô avisado por aqui. Williams, Williams, serviu. Não sei por que. Não apareceu força pra eu bater. Não apareceu mira. Não apareceu força, velho. Não apareceu força, galera. O jogo pegou. O jogo pegou na hora. O jogo pegou e me ferrou, velho. Não apareceu força na hora de chutar, tio. Hunter. Vou dar o passe aqui pro Danny. Um belo passe. Aqui, aqui, Danny. Se alguém tivesse ali que pegar o rebote. Duas chances, velho. Duas chances, velho. Eu e o Danny estamos comunicando muito bem. Deixa eu manter aqui minha posição. O soco, toca fácil aqui. Ah, não. Recuperei. Recuperei. Boa, garoto. Boa, garoto. Entrou. É gol. O Daniel Kessler, depois de errar o passe, eu consegui recuperar. O Danny deu um passe. O Danny deu um passe de um, velho. E o Rich teve espaço pra finalizar. A gente começou a pressionar no final. O jogo melhorou. Participamos da jogada do gol. A gente não saiu com o nosso. Minha meta de assistência tá concluída nessa, hein. Isso, hein. Alex Hunter, arranca com a bola. Anitta, 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 toca aqui porque você é meio mungo. Troca de passes pra tentar envolver o adversário. Olha, me trafassar essa bola, hein. Tem gente chegando. Ô, louco. Ô, louco, professor. Colorize a bola também. A falta, eu vou fazer o quê? Beleza. Mais um cartão amarelo. 84 minutos. Não, não. Toca fácil. Toca fácil. Toca fácil que eu sei que você não vai garantir esse gol, não. Ah, mano. Ah, mano. Ferrou. Ferrou. O contra-ataque é perigoso demais. O contra-ataque é perigoso demais. Belíssimo bote. Nossa senhora, tá até gelado aqui, na moral. Boa hit, boa hit. Não, boa bola. Boa bola. Vai, Williams. Vai você. Vai, Danny. Vamos sair com essa vitória, garoto. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Bota uma pressão, bota uma pressão. Vai, eu tô sem energia já pra correr, mano. 38 minutos. Eles estão tocando a bola porque eles querem garantir o empate. Mano. Vamos, vamos, vamos. Boa, Tiotê. Vamos, Danny. Vamos, Danny. Bota uma pressão. Vamos, time. A gente tem que sair aqui. Hum, tocou a bola. Recuro. Filha da mãe. Ganho essa. Ganho essa agora. Ah, meu Deus. Ah, eu perdi. Mas esse gol não é possível. Não é possível. Não é possível. A responsabilidade iria ter um gol narrado por Thiago Leibold. E vem mudança no time. Ah, Jesus Gamer no lugar de MISTR. Uma nota 7.7 é uma nota boa. Eu mudei de posição agora, vier o atacante. Mas é o fim do jogo. Caralho, eliminatório, prorrogação. Peraí, eu sou atacante na prorrogação. Ainda bem que vai dar pra tomar descansada. Não vá com tudo na dividida. Cerque o adversário. Procure uma abertura pra tirar a bola. Grande divisão de jogo. Cavei faltas importantes. Eu tive ótimas divididas. Beleza, vamos lá. Começa o primeiro tempo da prorrogação. Eu tive a primeira bola. Toquei pro Anitta. O Anitta é meio incompetente. Eu vou dar uma segurada aqui. Vou tentar não correr sem a Anitta. Ah, Anitta. Você tá de brincadeira, querido. Você tá de brincadeira. Você não ganha uma. Como pode, velho? Que cara incompetente, mano. Toca aqui no meio. Fácil, vai. Enfiada de bola pro Sussuco. O Sussuco tava bem ali. Eu pensei que ele ia conseguir fazer essa aí. Ah, mano. Como assim? Perrogação. Quero ficar, velho. A torcida tá jogando junto com o time. E o adversário também pode sentir isso, Thiago. Sentir toda essa força da torcida ajuda muito a... Eu gostei, viu, Anitta. Não confie. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. É toque em cima. Tá em cima, Dani. Ai, meu Deus. Eu pedi o passe ali, mas não chegou a bola em mim, não. Porque eu pedi no meio do percurso da bola. E aí o jogo entendeu que eu tava dando um comando de passe. Não que eu tava pedindo um passe. Ah, Hit. Ah, Hit. Pô, garoto. Sussuco veio no meio de campo lutar por essa bola. Fiquei bonita. Sussuco de novo. Enfiada de bola pro Dani. É a bola, Hit. Olha aí o replay do lance, ó. Eu vou a melhor sobre a defesa. Eu tenho a chance de finalizar, Caio. Mas faltou capricho. Nossa, eu servi o Hit. Eu servi o Hit, amigos. Ah, mano. Se o time defender assim não... Mais um tempo de prorrogação. Eu tô realmente um pouco faltoso, né? A reclamação do técnico é essa. Tentei o passe e não consegui, não. Ante tá muito cansado, velho. Tá muito cansado. A gente tá sendo mentido pra bater o pênalti. Ai, consegui ainda, no último retinho de energia, recuperar essa bola. Toca a passe aqui. Eu dei mais uma servida. Eu servi mais uma, velho. Meteu na trave. Nossa senhora, essa partida tinha muito pra eu brilhar, mano. Tinha muito pra eu brilhar. Eu tô virando o maestro da equipe do Newcastle. E eles montaram o contra-ataque. É perigoso pro Roli. Tá todo mundo cansado. O soco recuperou. Vamos lá, time. Tem mais uma chance ainda. Vou cair daqui. Boa, garoto. Vamos lá. Bonita. Não corre não, idiota. Não corre, idiota. Você não sabe jogar não, querido. Ante no bot. Vamos botar uma pressão. Vamos botar uma pressão. Bota uma pressão, Williams. Vamos, Williams. Vamos, Williams. Vou jogar por mais dois minutos aqui. Ah, garoto. Garoto, passos péssimos. Passos péssimos. É sério, jogo. É sério, jogo. É muito injusto, mano. É muito injusto receber uma mensagem de passos péssimos ali. Na moral. Começar na batida. Vai começar a agonia dos pênaltis. Vamos ver quem leva. Tote bateu. Bateu bem no meio. É gol. Pacotto vai bater agora pros caras. A gente tá ali só ajoelhado e rezando, né? Essa é a hora do pênalti. É a vez de um... Nem sei quem esse cara tá batendo aí, mas foda-se. É o Sissoko. O Sissoko bateu. Experiente. Poulter agora vai bater. A gente tá muito preocupado com essa partida. Beleza, guardou no cantinho o Poulter. Meu Deus do céu. Foi Luiz que deu uma paradinha antes de um empurradão. Jesus Gamés. Empurradão. É, Leandro bateu. Vem aí, Sandro bateu. Bateu mal. Isolou Sandro. Isolou. Ele vai bater. Danilo colocou no cantinho. Colocou devagar, Danilo Williams. Se ele não converter agora, já era. Pro Roli. Pro Roli bateu. Bateu mal. Estamos classificados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Nossa senhora. Foi um sofrimento. Minha primeira partida de titular. Mas ganhamos. Estamos ali na comemoração. Passamos de fase com muito sofrimento. A minha nota não foi das melhores. Eu não tive um espaço ali pra bater o pênalti. Eu quero melhorar nas bolas paradas agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Isso é muito importante pra que a série continue aqui no canal. Beleza, mano? Então é isso aí. Muito obrigado. Espero vocês na próxima. Que jogo, hein, amigos? Que jogo. Vamos só ver o que aconteceu. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.